A sua namorada assiste suas lives? Assiste? Ela faz lives também? A minha, nem pera, só vai lá pra dropar alguma coisa lá que a Aline TV dá de graça lá que as abobrinhas saem. Entendi. É, a abobrinha, a minha só fala mesmo. Mas ela assiste direto e tal. Ela faz lives, ela gosta de assistir. A Daniela, eu falei pra ela, um dia que eu ficar famoso eu vou te meter o pé na bunda. Só porque você não me apoia em nada. Tô falando que ela tá dormindo. Não, tá certo, pô. Não, tá certo, pô. Não, tá certo, pô. Não, tá certo, pô. Aí tá. Eu tô pronto. Amanhã não vai sair do cara. Aqui na minha frente. Tá sozinho. Recuo, trabalhou. Pô. 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 FIZAAA! Viu por anda Não, não fai Tô curando Beleza, tô duro Tem que girar por cima aqui Ele já atirou É um monstro Vou botar você AAAAAAAAY! Corri Eu acho que isso é outro time, tá? Sério? Aham Tá olhando pra direita ou pra esquerda? Esquerda Direita é minha Peguei um, do outro Pra pedra, mesmo pedra Jogou muito Já vi, já vi, já vi Já vi, já vi Dois, são dois, são dois, boa Outro mais atrás, mesmo lugar Boa, boa, boa Nossa, fechou muito longe Pega o carro! De novo! Outro carro! Meu Deus do céu, BR Tu não pegou o carro? Eu tive que resolver com os caras aqui Posso? Já vi Colado aqui Deslocar Deslocar na safe Dropa, dropa, dropa Eu não passei Não Não Tipo, não pode nem Não? No O O O O O O O Vou morrer pro cara, velho. Tá perdido. Vai ter unha agora no pavinha. Será? Tá perdido. Vamos, papai. Aproveitei a oportunidade. Que diz, papai? Segura aí esse trânsito pra coroar essa vitória. Ah, 20 kills total? 20 kills. Que isso. Que isso. Perdido, meu filho. Estamos vivos? Não acredito, velho. Com duas kills só. Nós estamos vivos. Vou tirar esse cantinho aqui, ó. Nossa senhora. O que é isso, mano? O que você tá fazendo aqui, cara? O que você tá fazendo aqui, cara? A porra! Explosão, velho! Vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte... Vou fazer o seguinte... Vou botar isso aqui... É isso aí, filho! Pô, o Yaguinho... Ele morreu como eu sempre morro! Porque ele... Ele achava que era um cara qualquer! Só que... Porra! É isso! Ele morreu como eu sempre morro, velho! É exatamente assim que eu morro, velho! Exatamente assim, não tô zoando não! É exatamente assim que eu morro! Porque eu acho que é um cara qualquer... Aí, meu irmão, é um cara que sabe trocar bala, tá ligado? GG! Morro! Mano, isso rola toda hora comigo! Não é zoeira, velho! Toda hora, velho! O Yaguinho é bom pra c******, guys! Bom pra c******! Ele parou o carro e falou, ah, vou matar esse... Qualquer aqui! Tá ligado? E veio de qualquer jeito! Vocês viram que ele veio de qualquer jeito, né, mano? Porra! Um jogador desse aí, velho! Ele não dá esse mole quando sabe... Quando sabe que é um cara bom, tá ligado? Ele é pro, mano! Entendeu? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou citar exatamente o que que rolou ali! Eu vou citar exatamente o que que rolou ali! Ele... Ele achou que eu fosse ficar na casa! Ele achou que eu fosse ficar na casa, entendeu? Foi isso que rolou! Exatamente isso que rolou! Ele achou que eu fosse ficar dentro da casa e falou, vou ganhar esse negativo aqui! Só que eu já tava, meu irmão... Já tava colando nele, mano! Não deixei ele respirar! Esse foi o grande tchan ali do bagulho! Um, outro, um... Que bonitinho! Que bonitinho que você parou, meu irmão! Você parou mesmo um miradão! Correu. Ele morreu? Teve um frag. Nossa, ele matou o cara lá em cima. Entendi. Beleza, beleza. Ele matou o cara lá em cima e ficou paradinho. Ó, um ali. Beleza. Epinadinha, mas... Foda-se. Sprayzinho agora? Ah, ele tá ali ainda. Toma de outro cara. Ah, acerta aí. Quase que eu acabei com o jogo por causa de um frag, galera. Pariu, hein. Ah, ele vai morrer pro gás. Me matou. Valeu. Achei que ele tinha acertado a granada em mim, véi. Tava doido. Nossa, perdeu muito pacote. Que isso, olha isso. Quando eu faço jogo bom, olha lá. 13 mil pacotes perdidos. É de cair o cu da bunda, né, véi? Quer dar uma moral? Quer apoiar meu trabalho? Quer me manter fazendo isso aqui todos os dias? Vem acompanhar a gente na Mixer. Mixer.com.br Pava. Deixa um followzinho. Só tenho a agradecer a você por estar me acompanhando de alguma forma. E segue as redes sociais. Segue o Instagram lá. Rafael.Pava. Segue o Twitter. PavaCSGol. Segue o Facebook. PavaCSGol. E é nóis. Tchau.